Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um audio-tutorial. Hoje para o jogo Survive the Wild vamos fazer uma adenda de um evento que está aqui a rolar nesta quadra natalícia. Mesmo a calhar pessoal, estamos quase a entrar em 2021, feliz 2021 para todos, sei que só se deseja quando entrarmos o mesmo, mas fica aqui um voto que o próximo ano seja bem melhor do que este fora de bichos. Pronto pessoal, vamos então entrar aqui sem mais demora para o evento, vocês estão mortinhos, é para perceber como funciona este evento de natal STW. Valeu, vamos então conectar aqui, vamos baixar aqui a velocidade, para que toda a gente se entenda, vamos cumprimentar aqui o pessoal. examina, escreva sua mensagem aqui, em dias de 1,2,2,2,01, Botou as mensagens, com mensagens, com mensagens Aplicações e notificação chevão por sumir, sumir, de um de zero. Aqui, tá. As balcãs são da. Outro, o charaketer, o gerente, que sais feliz 2021. Isso aí, é isso aí. Ahn, deixa eu aqui. Ahn, dooo. Outro, o charaketer, extra costeiro, sais pra novo. Outro, o charaketer, lezen, sais estratos, sou sua fã. Desmissigir, sais, babiçã. Uau. Escreva sua missa. Valeu. Outro, o charaketer, extra costeiro, sais, valeu. Outro, o charaketer, Beatriz, sais, fofo. Pronto, pessoal. Vamos então passar já para a questão da... Outro, o charaketer, serial killer, sais, 6,10. Outro, o charaketer, letiz, sais feliz 2021 então, kk. Ah, uau. Como é que nós entramos então aqui no evento, pessoal? Vamos aqui a terceira tecla à direita da letra M, para puxar o chat. Neste caso, é o chat de rádio, não é? É onde nós escrevemos os comandos e vamos entrar no evento através do comando. Antes disso, deixa-me... Deixa-me... Vigular de recedo. Vestir também. Espaço, 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 espaço. Tanto, tanto elogio. Valeu, pessoal, e pela força. São vocês que realmente me dão força para continuar sempre. Pessoal, aproveito para vos pedir para subscreverem. Subscrevam o canal. Ajudem-me a chegar ali ao meu sonho, aos mil subscritores. Só com vocês é que algum dia eu posso almejar começar, chegar aos mil subscritores. Pronto. Vamos aqui vestir. Vamos aqui vestir a roupinha, porque lá é Natal, está cheio de neve por todo lado. Só peço desculpa que aqui está que passo tudo em inglês. Por isso porquê? Porque eu estou sem a tradução do grande JP. Eu não estou no meu apartamento. Eu estou aqui a gravar o som. Vocês já repararam que é um bocadinho diferente. Meia volta foge um bocado. É um som que eu tenho aqui no estúdio em casa dos meus pais. Portanto, eu não estou com um, neste momento, com um somzinho típico lá do meu home studio, lá do meu apartamento. Portanto, é sim uma gravação sem grande tradução ao português. A voz aqui também. Vamos então fazer aqui vestir a jaqueta quente e o chapéu de planela. Vamos então entrar agora sim. Se ainda assim sentir frio, eu vejo que li umas calcinhas também. Vamos então entrar no invento. Como é que se entra? Pessoal, puxei o chat, o chat rádio, barra. Vamos escrever JOIN, J-O-I-N, sublinhado. O sublinhado nós fazemos o SHIFT com o hyphen. Ele faz o underline, não é? E vamos escrever aqui EVENT, E-V-E-N-T. JOIN, EVENT, separados com um underline, um sublinhado entre as duas palavras. Barra, JOIN, sublinhado, EVENT. E está aqui já ilha principal para o EVENT. Olha, já está aqui. Vimos aqui um item. Já aqui um bloco de gelo. Nem de propósito. Nós temos, pessoal, neste invento de apanhar blocos de gelo. Qual é o objetivo? Nós depois de... Mas que aqui tem ursos, pessoal. Atenção que aqui tem ursos e lobos. Vocês vão com calma porque vocês podem perder aqui de FC. Eu não estou confortável aqui muito no jogo. Portanto, também pode-me acontecer perder de FC. Não quero. Olha, o Gabriel já conseguiu achar ali uma prenda. Já conseguiu chegar ao Pai Natal. Quando acontece isso, há prendas para todo mundo que esteja conectado. Vamos então. Eu apanhei aqui já o bloco de gelo. Objetivo, como estava a dizer, numa primeira fase é apanhar os blocos de gelo. Segunda fase, destruir os blocos de gelo. Terceira fase, ter a sorte que num desses blocos de gelo esteja uma chave. Quando nós acharmos a chave, vamos ali à oficina do Pai Natal buscar lá uma renazinha que essa rena depois distribui prendas para toda a malta. É assim o evento. Depois de termos feito isso, repetimos outra vez o processo. Quanto mais presentes, claro, melhor. Como é que nós pessoal quebramos... Para já este que diz futuro presente ainda não dá para abrir. Acho que ainda não dá para deixar dar. Não. Ainda não dá para abrir. Isto aqui. Eu acho que o tempo vai dar para abrir este presente. Mas pronto. Como é que nós abrimos os blocos de gelo? Aqui está um médium block of gelo. Ou seja, um bloco médio de gelo. Eu não sei se o JP já traduziu aqui o evento ou não. Mas se disser médium block of gelo é um bloco médio de gelo. Se disser short block of gelo é um pequeno bloco de gelo. Se disser large block of gelo é um bloco de gelo grande. Os pequenos pessoal. Basta vocês pressionarem ter com a mão vazia que ele consegue descongelar e tirar o objeto que está dentro. Se for médium vocês têm que bater com o martelo. Se for grande vocês têm que destruir com o machado. O que apanhei aqui é um médium. Portanto eu vou pôr ele na mão. Vou buscar aqui o martelo. Vou buscar o martelo. E vamos bater aqui com o martelo no bloco de gelo. Plaque. Plaque. Com calma para não dar mortaladas nos dedos. Ui. Saiu-me logo. Saiu-me logo pessoal. A chave. A chave. Que sorte. Que sorte. Brutal pessoal. Isto é incrível. Vamos vestir que eu estou lhe sentindo. Você tem um. Vou botar aqui umas calças. Vou botar aqui uma calça. Vou botar aqui uma calça. Vou botar aqui uma calça. Pessoal. Nós estamos transportados para um mapa em que onde está o Pai Natal é justamente ali na parte do canto superior esquerdo do mapa. Vá lá. Ele fica mais ou menos no canto superior esquerdo do mapa. E vou-vos mostrar uma zona onde costuma a dropar muitos blocos de gelo. Mas. Como coisa má. Tem lá. O SUS. Tem lá. O SUS. Que nos podem matar. Eles nos ficam loucos. Mas eles são relativamente lentos. Nós depois temos pego a chave já não podemos pegar mais blocos pessoal. O objetivo é pegar blocos até achar a chave. Dentro de cada bloco tem um pequeno presente. Pode ser um copo de água. Um copo de sopa. Já me saiu pipoca. Já me saiu de tudo pessoal. Portanto. Vamos aqui. Com a bússola. Olha onde eu estou virado. Olha. Entrei. Olha o primeiro bloco se achava. Eu com o Dainera já tinha pego umas 15 blocos e nada. Isto é a coisa. Estou em Norte. Vamos virar para Sul. E vamos de bicicleta para Sul. O Andromos calhar. Esse final é sempre auditório. Eu vou calhar aqui perto da ilha. E ali outro. O gelo. Clio. E se está lá ali o boleto cheio. Boleto cheio de presentes. Saudades aqui do STDW. Um grande jogo. Vamos continuar se atendendo. Cinto. Estamos aqui no pântano. Estava a ter recrito dali do coisa e estou aí para longe. Estamos para cada uma pessoal. Mas eu quero-vos mostrar onde eu costumo apanhar muitos. Acho que com essas vidas, mesmo nos sítios onde não apanham muitos, vão aparecendo sempre... Vão aparecendo sempre ali... Ali... Está todos os lados. Já que a borçaleta aqui pega. Pegou. Vamos para solo. Sempre para para solo. Bora. Aqui é uma mistura pessoal do mapa. É uma mapa muito interessante, cheio de gelo. Os ursinhos na parte sul, que é para onde eu estou a ir agora. É onde tem muitos blocos normalmente... Com presentes. Este evento está muito interessante. Vou dar um bocadinho mais de som aqui à música para vocês sentirem um ambiente natalício. Com o Home e End nós subimos e descemos o volume da música. Olha aqui mais um. Olha aqui já mais um. Olha a música. Olha aqui mais blocos de gelo. Outro bloco de gelo. Xiii... Isso é tanto o bloco de gelo. Vamos continuar ali para solo. Outro bloco de gelo. Até fiquei com pena de ter apanho logo a chave, porque assim não estava aqui a mostrar a dinâmica. Volto a dizer, blocos grandes vocês partem-nos com o Machado. Blocos médios partem-nos com o Martelo. Então, vai uma prenda. Mas vamos dizer que em Portugal presentes são prendas, pessoal. Em Portugal são prendas, não são presentes. Já cheguei o solto todo. Já. Então, agora para oeste. E neste canto aqui, no canto, vá lá. A barriga é para conseguir achar mais presentes. Pessoal, peço desculpa aí pela oscilação da voz, é que realmente não estou muito acostumado a gravar aqui. De qualquer das formas, penso que está-se a perceber, minimamente, o que eu vou falando. Também, se não perceber, não há grande problema que eu só digo as neiras umas atrás das outras. Por isso, não há stress. Seguindo lá. Ah, via! Está aqui uma fumadora compulsiva. Vamos sempre para oeste. Caramba! Estava mesmo na parte nordeste. Nunca tinha explorado aquela parte ali, onde eu dropei. Quando vocês entram no evento, vocês não vão entrar onde eu estava, pessoal. Vocês entram sempre em locais aleatórios. Depois de vocês abrirem com a chave que eu peguei ali, abrirem ali a loja dos presentes do Pai Natal, acaba, teoricamente, a tarefa e recomeçam outra vez de início. Isto. Quem está aqui? Sentado Supernatural Beatriz, está para trás e longe à direita, 5 passos de distância. O que havia? Não sei o que estou. Não faço ideia onde é que estou. Vamos, então, procurar a loja. Eu aqui não achei a... Eu acho que a cabeça está um bocado legada. Pessoal, seria mais para, teórico, penso eu que seria mais para leste a partir de onde eu estou aqui, eu fiz o movimento ao contrário, basicamente a floresta, a grande floresta que é onde eu apanhava lá o tentinho dos vitos, tinha ali realmente, nessa floresta aí onde aparecem os ursos, na grande floresta tem bastantes, bastantes blocos de gelo. Tem continuação, procura a próxima parte.